Agora, no Super N, Boletim em Nova Iorque, com Henrique Duvali, ligando você com as principais notícias do mundo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, e você ouvinte aqui na Rádio Super Hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro, agora com mais um Boletim para o Super N, primeira edição, direto de Nova Iorque. E você se lembra quando os democratas da Câmara disseram que esperavam que o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump fosse encerrado até o final do ano? Bom, isso pode não acontecer. A investigação em andamento sobre o relacionamento do presidente Trump com a Ucrânia aumentou em tamanho, com cada testemunha até agora fornecendo mais pistas para os investigadores prosseguirem e novos nomes para potencialmente entrevistar ou buscar documentos. Inclusive, ontem, a testemunha mais importante acabou depondo que foi o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, Bill Taylor. E a liderança do Facebook está agora tentando reforçar a integridade da plataforma antes das eleições de 2020. A empresa acabou anunciando que está adotando novas medidas para identificar claramente a mídia estatal para os usuários e proteger melhor as contas dos candidatos políticos para impedir que a plataforma seja usada para interferências futuras nas eleições. No entanto, parece que as tentativas de interferência já começaram. O Facebook também revelou que vários perfis de trolls russos estão construindo uma rede de contas no Instagram projetada para aparecer grupos em estados de oscilação. O Instagram, lembrando, é de propriedade do Facebook. O Facebook fez várias tentativas de reprimir a desinformação estrangeira em suas plataformas desde as eleições de 2016, incluindo, olha só, a contratação de ex-funcionários da inteligência para, no caso, acompanhar campanhas como as realizadas na Rússia. E quatro empresas farmacêuticas chegaram finalmente a um acordo de 260 milhões de dólares poucas horas antes do início do primeiro julgamento federal sobre a epidemia de opioides. O caso deveria ser o primeiro julgamento federal cobrindo o papel das empresas farmacêuticas na atual crise de opioides. Mas a batalha legal está ainda longe de terminar. Milhares de outras comunidades estão aguardando julgamentos semelhantes a este. Ambos os condados, por exemplo, de Ohio, disseram que os prêmios do acordo serão direcionados aos programas de tratamento das vítimas. E o Uber for Business é uma categoria de viagens do Uber voltada justamente para empresas, que possibilita solicitar corridas para os colaboradores de uma instituição, mesmo que eles não possuam uma conta no aplicativo. O serviço promete, inclusive, facilitar o deslocamento de profissionais e diminuir os gastos de empresas com transportes. A função pode ser utilizada no aplicativo principal para Android ou então para o iPhone, mas é preciso ativar o perfil pelo site oficial do Uber para empresas. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Henrique do Vale, direto de Nova Iorque, mas a gente volta amanhã mais uma vez, quarta-feira, com um boletim exclusivo aqui da capital do mundo para você aqui na Rádio Super Notícias. Tá legal? Grande abraço, uma ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã.